Fala empresário, fala empresária, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente de que lugar você esteja aí do nosso grande universo, nosso mundo. Obviamente você que é do Brasil, é boa noite, boa noite Brasil, boa noite, boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quando você assistir esse vídeo, mas nesse momento que eu estou ao vivo aqui com vocês, está no finalzinho de janeiro de 2024. Pessoal do Instagram, eu estou no YouTube, tem um link lá na minha bio, clica lá e vem para cá. Pessoal, em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos, a nossa live hoje nós vamos tratar dos 5 pilares para ter uma equipe engajada. 5 pilares para ter uma equipe que pensa como dono, os 5 pilares para ter uma equipe que você se orgulhe, os 5 pilares para que você tenha uma equipe que se preocupa com os objetivos da empresa. Muita gente pensa que o problema da empresa são as vendas, o problema das empresas são os custos financeiros, o problema da empresa é a falta de cliente, o problema da empresa sempre está ligado a gente. Quando você tem uma equipe boa, quando você tem uma equipe engajada, quando você tem uma equipe que você se orgulha, as coisas fluem e as coisas acontecem. Mas Marcos, é muito difícil construir essa equipe. Na minha cidade eu tenho o desafio de contratar pessoas, as pessoas não querem nada com a vida, ninguém mais quer trabalhar e aí você está parcialmente certo e parcialmente errado. A grande verdade é que no seu segmento existem empresários que conseguem contratar melhor do que você. E existem empresas que têm equipes muito mais competentes do que a sua. Mas se nós estamos no Brasil e tem gente que está conseguindo, é sinal que você também pode conseguir. Você está aqui pela primeira vez, meu nome é Marcos Freitas, sou fundador da Seja AP, uma empresa de evolução empresarial que ajuda outras empresas a alcançarem grandes resultados. Estou com a camisa aqui diferente, porque nesse momento eu acabei de encerrar a nossa convenção. E a convenção é um encontro de um dia, onde eu paro todos os meus funcionários do Brasil todo, eu trouxe eles para a minha sede aqui em São Paulo, para que a gente passasse um dia fazendo o alinhamento dos objetivos para 2024. Porque muitas vezes você quer ter uma equipe melhor, mas você não comunica para as pessoas quais são os objetivos que você tem. Muitas vezes você quer ter uma equipe melhor, mas você está permitindo ter um monte de gente incompetente dentro da sua empresa. Muitas vezes você reclama da sua equipe, mas você esquece de quem contratou essas pessoas, de quem colocou as pessoas para dentro e principalmente de quem é responsável por manter essas pessoas dentro ou não da sua empresa. Então o nosso tema de hoje são os 5 pilares de uma equipe de alta performance. O pessoal está no Instagram, eu estou no YouTube, está aqui ao vivo. Vamos aqui para o YouTube para seguir o conteúdo de hoje. Então, se você me segue, se você é meu seguidor, você viu que nesses últimos dias eu passei 3 dias inteiros com mais de 100 empresários de todo o Brasil que vieram participar do nosso treinamento alta performance negócios. É um treinamento exclusivo para empresários que desejam ter grandes resultados nas suas empresas, formar equipes sólidas, aumentar as vendas e aumentar os lucros dos negócios. Foi a turma 78. Já foram mais de 15 mil empresários formados e você é o meu convidado para estar na próxima edição. Então vamos lá. Estamos aqui para aprender os 5 pilares de uma equipe engajada. Mas antes de falar os 5 pilares, nós precisamos saber o que é uma equipe engajada. O que significa ter um time engajado? Eu escuto muito, Marcos, esse termo, mas eu não sei o que é engajamento. Engajamento é ter um time que vibra na mesma frequência do dono. É ter um time que está preocupado com os objetivos do negócio. É ter um time que se preocupa verdadeiramente com a empresa e não simplesmente cumprir aquele horário de 8 às 6. Equipes engajadas sabem os objetivos da empresa. Equipes engajadas se preocupam se a empresa está indo bem ou se estão mal. Existe um estudo comprovado que empresas com alto nível de engajamento tem até 4 vezes mais lucro operacional do que empresas que não têm engajamento. E só esse dado já deve trazer para você a consciência de que esse é um ponto chave para que você olhe para o seu negócio como algo importante. Vou parar aqui para fazer uma reflexão com vocês. Quantas pessoas nos últimos 30 dias da sua empresa não deram o seu melhor? Quantas pessoas nos últimos 30 dias não pensaram soluções para a sua empresa, só trouxeram problemas? Quantas pessoas nos últimos 30 dias, ao invés de te trazer caminhos para crescer a empresa, só ficaram ali enchendo o teu saco? Então esse é um ponto chave estratégico de uma empresa. E o primeiro pilar, já pega um papel e caneta para anotar aí, o primeiro pilar de uma empresa extremamente engajada é uma empresa de uma cultura sólida. é uma empresa que tem uma cultura clara, é uma empresa que tem uma cultura que sabe exatamente o que permite e o que não permite. Eu falei para vocês que hoje eu estava na convenção, então eu tinha quase 50 pessoas de uma das minhas empresas aqui e nós começamos falando sobre o código de ética, o código de conduta e as chaves que guiam a nossa empresa. Então o código de ética é afirmar, confirmar e treinar o meu time para dizer o que a gente permite e o que a gente não permite. O código de conduta é dizer o tipo de conduta que eu espero deles. E as chaves são os pontos que vão guiar os comportamentos dos funcionários. Está cheio de empresa que coloca o time para dentro, deixa o pessoal trabalhar de qualquer jeito e espera que eles performem sem ter uma metodologia. Então o primeiro ponto é cultura. Precisamos de uma cultura clara. Precisamos dizer claramente o tipo de pessoas que queremos ter dentro da empresa. Precisamos ter claramente, de uma forma que todo mundo saiba qual é o modo de agir dessa empresa. Mas Marcos, qual é a melhor cultura? E aí você pode pegar, por exemplo, o Nubank e o Bradesco. Os dois são bancos, mas eles têm culturas diferentes. E a cultura nada mais é do que o modo comum de agir das pessoas da sua empresa. Eu já ajudei mais de 15 mil empresas em todo o Brasil com treinamentos ou projetos de consultoria. E o que eu posso te afirmar é que 9 em cada 10 empresas que eu conheço não tem uma cultura desenhada, não tem uma cultura clara. E o que acontece é que ele junta um monte de gente e depois passa ali gerenciando um monte de problema. Na criação de uma cultura, você não vai se acostumar com a forma das pessoas trabalharem. Você vai fazer com que as pessoas trabalhem dentro das regras, dentro dos códigos e dentro das chaves da empresa. O que acontece muito é que empresas pequenas querem se adaptar às pessoas, mas empresas grandes não se adaptam às pessoas, fazem com que as pessoas se adaptem a elas. Então o primeiro ponto para ter uma equipe engajada é uma clareza de cultura. Aí você pode parar e pensar assim, Marcos, na minha empresa eu não tenho cultura. E aí é aí que você está errado. A sua empresa tem sim um modo de agir. A sua empresa tem sim uma forma de pensar. Os seus funcionários já têm um modo de agir. Vamos dizer que você tem a cultura da desculpa. Ou você tem a cultura de todo mundo pegar os problemas e levar para o proprietário. Ou a sua empresa tem uma cultura de estar esperando que as coisas aconteçam. Aquela cultura da correria, corre, 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 mas não vai para lugar nenhum. Então vamos partir do princípio que a sua empresa tem uma cultura. O que a gente precisa fazer agora é ter clareza. É isso que eu quero das pessoas? O que você realmente quer ter de gente dentro do seu negócio? Quais são os pilares e comportamentos comuns que você espera deles? Se você que é o dono ou a dona não tem isso escrito, imagina um funcionário. Então parte do princípio que eu vou trabalhar numa grande empresa, numa Coca-Cola, no Itaú, numa Apple. Quando eu entrar numa empresa dessa eu vou receber um código de conduta. A empresa vai dizer o que espera de mim. E isso vai guiar muito do meu comportamento. O que eu vejo nas empresas é que a maioria contrata a pessoa, joga para dentro, reza e seja o que Deus quiser daquela pessoa. Isso pode até funcionar quando você tem um, dois funcionários. Mas quando você tem 10, 20, 50, 100, isso vai ter uma dor muito grande. Eu fui executivo durante muito tempo de empresa e eu já tive uma equipe que eu gerenciei com mais de 700 pessoas. E aí você pode achar muito, pode achar pouco, mas para mim era muito fácil. Porque eu não gerenciava pessoas, eu gerencio a cultura. Então a primeira tarefa que você tem é entender que a cultura, ela é fundamental para o seu negócio e você precisa ter ela escrita. E dentro do que você vai escrever para ter a sua cultura, vai passar para alguns passos. Você tem que escrever qual é a missão do seu negócio, qual é a visão de futuro que vai trazer um alinhamento para o seu time e quais são os valores, quais são os comportamentos comuns que você quer que as pessoas tenham. Tenha certeza, meu amigo, minha amiga. Seu maior problema não é vendas, seu maior problema não é financeiro, seu maior problema é gente. Porque se você tem gente boa, você vende. Se você tem gente boa, você controla. Se você tem gente boa, não tem gente enchendo o teu saco, te trazendo problema toda hora. Mas por talvez ter a ausência de uma cultura clara, você se acostumou a ter gente aí de todo jeito, colocando gente para dentro do seu negócio. Pessoal do Instagram, eu estou no YouTube, tá? Então tem um link lá na minha bio, clica aí, vem para o YouTube com a gente. Então, primeiro ponto, eu preciso ter essa cultura. Segundo ponto, eu preciso comunicar a cultura. Eu preciso ter clareza de qual é a expectativa que eu tenho pelas pessoas. Não adianta você estar chateado, não adianta você querer que as pessoas sejam de um jeito, se você não fala. Então, mais uma vez, eu hoje, gente, passei o dia inteiro, trouxe gente de Fortaleza, trouxe gente do Pará, trouxe gente aqui de outros estados da minha equipe para passar um dia inteiro juntos. Mas, Marcos, foi caro? Foi, gente. Mas muito mais caro é ter uma equipe que não sabe quais são os objetivos da empresa. Então, uma equipe engajada, ela sabe os objetivos do negócio. Nesse dia de hoje que eu parei, eu comuniquei para cada funcionário todos os objetivos da empresa. Quais são as metas, o que a gente espera deles, o que a gente está gostando, o que a gente não está gostando. Agora, para e pensa comigo. Você, proprietário, você, proprietário. proprietário, você tem os objetivos claros da sua empresa? Porque se você, que é o dono, não tem os objetivos, imagina o quanto o teu time fica ali aderível. Você tem que bater e ter a clareza do objetivo, mas principalmente você tem que comunicar, trazer para eles. Hoje, em determinado momento da convenção, com o meu time, porque eu não sou um professor, eu sou um empresário igual a você, eu não sou um treinador, eu sou um empresário que vive os problemas do dia a dia da empresa. Hoje, depois de listar os objetivos da minha empresa, o que foi que eu fiz? Eu reuni as pessoas, separei em três grupos, um grupo de vendas, um grupo de finanças e um grupo de operações. E falei, vendas, nós temos o objetivo de 50 milhões para esse ano. Financeiro, nós temos o objetivo de 40% de margem bruta esse ano. Operações, nós temos uma meta de ter 95% de satisfação dos nossos clientes. Eu, como proprietário, dei o objetivo, mas eu deixei que cada grupo construísse o plano de ação. Muitas vezes, nós queremos dizer para o nosso time qual é o objetivo e a gente quer dizer tudo o que eles têm que fazer. Só que, se eu digo tudo o que eles têm que fazer, eles não pensam. Então, é importante que você traga os objetivos, mas deixe que o seu time também traga os caminhos. Então, a convenção é uma forma de minimizar problemas de comunicação. Reunião geral da sua empresa, uma vez por mês, para a empresa, fazer uma reunião geral, avaliar os pontos do negócio, ver o que está funcionando. Enquanto você, dono ou dona de empresa, ficar carregando tudo nas costas, querendo fazer tudo, isso vai contribuir com que a sua empresa traga muito problema para você, você vire um bombeiro, uma pessoa que está apagando incêndios e o seu time que você paga para resolver os problemas vai estar te jogando problema todo dia, toda hora. Não faz o menor sentido você pagar pessoas para te trazerem problemas, você paga pessoas para resolver os seus problemas. E aí nós estamos aqui nos cinco pilares para ter uma equipe engajada, onde o ponto um é a cultura e o ponto dois é clareza de expectativa. Se eu pegasse agora um telefone e ligasse para 10 funcionários teus, eles sabem os objetivos da empresa? Se eu ligasse agora para 10 funcionários seus, eles saberiam quais são as metas do negócio? Muitas vezes o time não sabe. E quando o time não sabe, ele perde energia, ele perde potência. O seu time precisa de clareza, ele precisa de direção, para que você defina a clareza, o objetivo, o ritmo e as pessoas que estarão envolvidas dentro do crescimento do seu negócio, dentro do crescimento da sua empresa. Você pode achar que isso aqui talvez não seja para você, porque você gosta de viver com os problemas nas suas costas. Mas se você deseja, de verdade, tem uma equipe que você se orgulha e você vai ter que aprender a falar. Aí você para e diz assim, mas Marcos, eu vivo falando, eu falo mil vezes e eles não entendem. Sabe uma coisa que eu aprendi? O segredo da comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende e ele faz. Então se você falou mil vezes e eles não estão fazendo, você está falando errado. Você está falando errado. Você tem sido mais gestor de equipe ou babá de adulto? Você tem sido uma pessoa que desenvolve mais o seu time ou você tem sido a pessoa que fica ali com os funcionários embaixados resolvendo tudo para eles? Não tem como. Porque você é empresário, você é empresário, você tem que estar à frente resolvendo os problemas grandes da empresa. E os pequenos e médios, o time tem que estar resolvendo. Então o segundo pilar, comunicação. Eu tenho uma cultura forte, dois, eu tenho a comunicação. Se você tem uma empresa de verdade, assim como eu, e deseja ter uma equipe de alta performance, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu tenho um convite para te fazer. O terceiro ponto, além de cultura e comunicação, é desenvolver no meu time um monitoramento. Monitoramento, gente, não é câmera para ver o que o pessoal está fazendo. A câmera tem que existir para a segurança. Mas ficar numa câmera vendo o que o pessoal está fazendo, não ajuda teu time. Você tem que monitorar performance. Performance. O quanto o meu time está performando. O meu time comercial tem quanto de prospecção, tem quanto de ligação. O quanto o meu time de produção está conseguindo produzir por hora. Está conseguindo reduzir de custo. Então eu tenho uma cultura forte, eu tenho uma comunicação clara e eu tenho medição. Eu não sei quantos funcionários você tem, mas você pode escrever aqui embaixo. Mas eu posso te afirmar que a cada 10 empresas que tem mais de 20 funcionários hoje, não precisariam ter mais de 20 funcionários. O que acontece é que tem muita gente ineficiente. Porque você não aprendeu a medir o desempenho das pessoas. E você sabe que um dos maiores custos que uma empresa tem é a gente. Você tem o custo do produto, você tem o custo de ocupação, mas você tem um custo muito alto com pessoas. Você tem um custo muito alto com gente. E por pessoas, o que há de mais precioso dentro do seu negócio, você tem que investir nesse monitoramento para saber. Essa pessoa que eu estou pagando, está voltando o que para a empresa? Todo dia 5 você é obrigado a pagar o salário, mas você tem que medir se essa pessoa está retornando. Porque se você paga 3, 4, 5 mil e a pessoa não está performando, ela é custo. Um funcionário pode ser custo, pode ser lucro. E funcionários que são custos são aqueles que não agregam, que não somam ao negócio. São aquelas pessoas que se saíssem não fariam falta na empresa. Não somariam tanto ali ao negócio. Não fariam tanta falta de estar ali conosco. Então eu tenho que aprender a monitorar. E para monitorar eu preciso ter a definição clara do que eu espero dele. Só que às vezes nem o próprio funcionário sabe o que a gente espera dele. Nesse mundo da tecnologia tem que ser perdido muito o olho no olho. O cara a cara. Tem que ser perdido muito os contatos. Tem que ser perdido muito o que a gente precisa estar fazendo. O que está fazendo. Então eu nem ia fazer essa live aqui hoje, mas eu resolvi fazer. Porque eu terminei a minha conversão, estava tão empolgado. Eu falei, vamos fazer. Se você está comigo e está me entendendo, clica aqui e dá um like. Dá um joinha aí se você está entendendo o que a gente está falando aqui. Se você está no Instagram, vem aqui para o YouTube para conversar com a gente. Para que a gente possa te ajudar a ter uma empresa de alta performance. O quarto ponto dentro do seu negócio, olhando para a equipe, para uma equipe engajada. Você precisa de quê? Você precisa desenvolver as pessoas. Você precisa desenvolver as pessoas. Porque não existe, gente, funcionário pronto. Não existe esse negócio de que eu contratei, botei e rodou sozinho. Tem que desenvolver. Só que desenvolver não é só a parte técnica. Você tem que desenvolver a parte comportamental. E tem que desenvolver também a parte cultural. Do que adianta ter uma pessoa na sua empresa que entende muito, mas ela não tem o comportamento, se ela não tem a cultura? Então eu preciso estar desenvolvendo. Eu preciso treinar meu time. Eu preciso pagar treinamento. Eu preciso fazer reunião com eles. Eu preciso incentivar, pegar um livro, dar para o time. Comprar um livro que tenha a ver com o seu negócio, entregar para eles e dizer, ó, leia aqui esse livro e me fala o que você aprendeu sobre ele. Inclusive esse livro aqui é nosso. Tá? Sua carreira, seu negócio. Pegar a sua equipe e entregar um livro para que eles se desenvolvam. Passar um vídeo para eles. Mas não somente vídeo de motivação. Incentivar o seu time a estudar. Incentivar o seu time a melhorar. Incentivar o seu time a estar se desenvolvendo. Porque quando você tem um time que tem uma cultura clara, que eles sabem o que se espera deles, que eles são monitorados e estão desenvolvidos, você tem uma chance imensa de crescimento dentro do seu negócio. Você tem uma chance imensa de crescimento dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. E isso aqui que eu estou falando é algo contínuo. A gente precisa investir continuamente. Eu não posso parar de fazer esse investimento no meu time, na cultura, na comunicação, porque a tua empresa vai crescendo e quando ela vai crescendo, ela vai perdendo força na comunicação. Quando você tem ali cinco pessoas, é muito fácil olhar o que está todo mundo fazendo. Quando você tem 50, 100, 500, você vai perder. Tá? E antes de trazer aqui o último ponto dos cinco pilares, eu quero que você escreva aí um pouco mais sobre a sua empresa, fale sobre o seu negócio. Pessoal do Instagram, hoje eu estou fazendo diferente. Estou fazendo no YouTube, tá bom? Então, entra lá no YouTube. Meu link está lá na bio. Entra lá com a gente para a gente trocar essa ideia. Tá? Eu faço live toda segunda. Toda segunda eu faço live no Instagram. Hoje foi dia de conversão com a minha equipe. Eu resolvi parar aqui e fazer com vocês diferente hoje. Então, engajamento aumenta resultado. Engajamento faz com que a performance cresça. Engajamento faz com que você tenha mais paz. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é extremamente possível você ter um negócio mais engajado. Então, para ter esse time, eu preciso da cultura. Ticou aí? Eu preciso da comunicação. Eu preciso do monitoramento. Eu preciso do desenvolvimento. E quinto, eu preciso de reconhecimento. O ser humano necessita de reconhecimento. Você precisa reconhecer as pessoas. Você precisa valorizar as pessoas que merecem. A gente empresário, muitas vezes, não fomos tão reconhecidos. Porque a gente não tem chefe, né? E a gente acha que reconhecimento é besteira. Mas times de alto desempenho precisam ser reconhecidos. Hoje, na nossa convenção, em vários momentos, nós reconhecemos os destaques. Nós reconhecemos as pessoas. Então, se eu pudesse dizer para vocês o que há de mais valioso numa empresa é o seu time. Porque um time bom pega um produto ruim e consegue transformar num bom produto, numa boa empresa. Um time ruim, ele pega um excelente produto, uma excelente empresa e ele estraga. E antes que você culpe as pessoas de serem boas ou ruins, lembre-se de quem contratou as pessoas. Você é o capitão. Você é a capitã do seu negócio. Você é a pessoa capaz de fazer a transformação que a sua empresa precisa. Mas, Marcos, eu não estou conseguindo saber. Eu não estou conseguindo fazer. Se você tem uma empresa e deseja agora conversar com uma pessoa do meu time para que ela entenda qual é a tua dor, qual é o teu objetivo, te ajudar a participar dos nossos programas, eu vou colocar um link aqui agora. Você vai clicar e vai falar com a minha equipe. Agora, nesse momento. Eu vou deixar de plantão o meu time até as 8h30 para conversar com você, ao vivo, agora, especialistas para entender o teu negócio. Eu quero você, com a gente, aqui em São Paulo, estudando, aqui procurando novas estratégias, procurando novos caminhos para a sua empresa. Como eu falei no início, na semana passada, quarta, quinta e sexta, eu recebi um grupo de mais de 100 empresários, na turma 78 do Alta Performance Negócios, que é um treinamento para empresários. A mudança que você quer na sua empresa começa por você. A mudança que você quer no seu negócio tem que iniciar por você. O seu negócio, ele cresce de acordo com a tua visão. E tem uma hora que o negócio, ele bate no teto. E você precisa de assessoria. Você precisa de ajuda para expandir os teus horizontes e para que você consiga encontrar novos caminhos. empresários e empresárias inteligentes investem na equipe. E se você quer, agora, gratuitamente, ter uma reunião com o meu time, para que o meu time te ajude a participar do APN, entendendo as tuas dores e os teus problemas, o link já está aqui, produção. O link está aqui, clica nele e segue aí o teu crescimento. Pessoal, do Instagram, como eu falei, eu estou no YouTube. E hoje eu estou trazendo os cinco pilares de uma empresa engajada. Se você está no Instagram, digita aqui a APN, que o meu time vai falar com você. Se você está aqui no YouTube, clica aqui no link, aqui abaixo, que o meu time vai conversar com você ao vivo agora. Eu sei que a mão de obra no Brasil está difícil. Mas tem gente boa. E o nosso papel é garimpar e encontrar os melhores. Dentro da sua empresa tem gente boa também. E dentro da sua empresa tem gente que não é tão boa. O nosso papel é criar uma cultura para que todos queiram crescer. E se eu ficar reclamando das pessoas, eu vou tornar os meus próprios funcionários meus inimigos. Pessoas que não estarão comigo. Então eu preciso ter essa cultura, eu preciso ter a comunicação clara do que eu espero deles, eu preciso monitorar, acompanhar o desenvolvimento, eu preciso desenvolver, treinar essas pessoas, eu preciso reconhecer os destaques e nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos estudar, nós precisamos melhorar, nós precisamos cada vez trazer novidade para a nossa empresa, para a gestão, para que ela evolua. E às vezes você, estando dentro do negócio, você não está sabendo o que fazer. E é normal, porque como eu disse anteriormente, tem hora que o conhecimento bate no teto. E eu tenho certeza que tem como ter um ano melhor se você estiver disposto a buscar fora da sua empresa novos conhecimentos para aplicar dentro do seu negócio. É isso que eu faço na minha empresa, é isso que eu ajudo outros empresários e quero te convidar a estar conosco numa edição do Alta Performance Negócio. Mas Marcos, o que é o APN? O APN é um treinamento para donos e donas de empresas que querem ter mais vendas, reduzir custos, aumentar lucro, ter uma equipe que se orgulhe. Muita gente acha que só a equipe tem que mudar. Mas como é que a minha equipe vai mudar se eu não mudei meus comandos? Como é que minha equipe vai mudar se eu não mudei a minha forma de incentivar? A equipe vai mudar no comando dos proprietários, dentro da sua cultura. E para que essa equipe mude, você tem que mudar. E para que você mude, você vai ter que buscar investir em conhecimento, que é o melhor caminho para um negócio. Ou continuar no amadorismo, ou procurar essa profissionalização para que você cresça, prospere e tenha uma empresa de verdade. Eu vou encerrando por aqui, desejando sucesso. Se você deseja agora falar com a minha equipe, clica aqui nesse link, que meu time está à disposição para tirar qualquer dúvida sua. Te aguardo aqui em São Paulo, na próxima edição. Um beijo no coração. Força empresário, força empresária, vocês são os heróis desse Brasil. Tchau.